E aí turma, esse é o som do verão, hein? Vá! Alô turma, cheguei pra ensinar Preste atenção que eu vou te mostrar Essa dança é fácil e você vai aprender Olha pra mim que eu vou ensinar você Prepara, prepara, prepara pra pisar Pisa, 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 pisadinha Joga lá em cima e dá uma reboladinha Ou pisa, pisa, pai Ou pisa, 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 pisadinha Joga lá em cima e dá uma reboladinha Isso é Alex Ferrari Alô turma, cheguei pra ensinar Preste atenção que eu vou te mostrar Essa dança é fácil e você vai aprender Olha pra mim que eu vou ensinar você Prepara, prepara, prepara pra pisar Pisa, 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 pisa Pisadinha, joga lá em cima e dá uma reboladinha Pisa, pisa, pai, pisa, pisa, pisadinha Joga lá em cima e dá uma reboladinha Prepara, prepara, prepara pra pisar Pisa, 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 pisa Pisadinha, joga lá em cima e dá uma reboladinha Pisa, pisa, pai, pisa, pisa, pisadinha Joga lá em cima e dá uma reboladinha E agora pra finalizar, na contagem até três, todo mundo pisando hein Um, dois, um, dois, três, vai Pisa, 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 pisa Pisadinha, joga lá em cima e dá uma reboladinha Pisa, pisa, vai, pisa, pisa, pisadinha Joga lá em cima e dá uma reboladinha